Oiê! Hoje eu vou vestir kimono e eu vou mostrar pra vocês. Eu já fiz meu cabelo e minha maquiagem eu mesma, lá em casa. Não consegui filmar porque eu tava sozinha e eu tava atrasada, então eu tive que fazer rapidinho. Se der um dia e vocês quiserem eu mostro como que eu faço, mas assim, sou bem amadora. As japonesas são super profissionais. Elas fazem penteado assim, de casamento em casa. Aqui não tem tanto assim, esse costume de ir em cabeleireiro e fazer penteado, porque é tudo muito mais caro. Então, tem vários tutoriais no YouTube. Eu peguei um dos tutoriais e fiz eu mesma. Deu pro gasto. Comprei umas pérolas lá de enrolar no cabelo, nadar, isso e é isso mesmo. Então, eu tô chegando aqui no Ropong Hills, que é onde eu vou alugar meu kimono. E, na verdade, não tem aluguel de kimono aqui. Eles tão fazendo um Spring Festival por causa da sakurasa. E aí, uma das atividades é pra alugar kimono. Então, por isso que eu tô vindo. Mas assim, aqui no Japão tem vários lugares que você pode alugar kimono. Em Akasaka, não, Asakusa, que é onde tem o templo, Midi Dingo, qualquer desses lugares mais turísticos. Tem vários lugares pra alugar kimono. E é só dar um Google em inglês mesmo que vocês acham. Tá bom? Vou mostrar pra vocês. Porque não é nada fácil vestir kimono. Tô chegando aqui no Ropong Hills. Tô chegando aqui no Ropong Hills. Tô chegando aqui no Ropong Hills. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês também como que é. Aqui tem ligação direto pro metrô. Tô chegando aqui em Oedo, lá em Ropong Station. Já dá aqui. Tem essa aranha. Tinha esquecido o nome. Que é super famosa. Essa aqui é a Mori Tower. Lá em cima é onde tem o observatório e o Mori Art Museum. Vai ser nessa casa do Rio. Eita, criança. Ai, tem uma pequenininha. Que fofa, menininha. É no 49. Será que tem vista bonita de lá também? Hum? 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 Comenta 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 com O que é que você vem de Brasil? Brasil! Que é Brasil? Brasil! É muito bom, minha avó! Agora eu acho que ela ajusta a tá conforme a minha altura Obrigada Elas tão encantadas que eu falei que eu sou do Brasil Agora eu acho que a gente já vai faltando Obrigada 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 Você está tudo bem? Sim, está tudo bem Vamos lá, vamos lá Vamos lá Amén Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou devidamente vestida de kimono aqui no Aeropongue Hills e deixa eu mostrar, aqui tem uma vista bem bonita para a Tokyo Tower, dá para tirar uma foto legal. E aí logo ali dá para ver a Tokyo Tower. Tchau, tchau. 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 Obrigado.